Seu arrombado, eu lembro que eu te tirei do buraco Agora você quer pagar de engraçado Falar num twitter mais vivo e trancado Só conta mentira, você é mais mole que a puta da sua mina Você fala de joias, mas ela nem brilha Você fala de arma, mas não engatilha Passei na sua frente, você correu porque tem medo da gente Até que você é um pouco inteligente Achei que você fosse mais prepotente Agora eu tô flex, nego No pulso tem um Rolex, nego Fala o norte em my neck, nego Isso são gírias do gueto, feio Olha minhas roupas, tudo de graça Tô ganhando porque eu tô no hype Olha meu jeans, olha meu tênis Olha meu drip, olha meu naipe Mano, isso aqui é drip de negão Sem lã no capelo, não vou em salão Fazendo dinheiro, contando minhas notas Rasgando essa bitch em cima do colchão Com o folguetão, faço dando fuga Na garupa dessa maluca Na madruga, de rai a brusa Dois rocã, jantou porro na curva Nem nem nem, quanto cor de uva Tem B.O. dentro da minha brusa Por ser pó e a minha cozidura Não tem dó, se ficar machucado Caralho, milhão de piteira? Nossa, vai dar uns 4 milhão de reais Demorou, pode pá Tô mandando contrato aí pra vocês Caralho, já vi louco morrendo de coquinha Eu já vi safado tomando tiro na boca Já vi muito Trevor querendo ter o que eu tenho Só que dessa bala eu vou mandar a queimar roupa Fala pra esses caras que eu tô na mesma esquina Do lado do chefe que também é vida louca Falando dos caras que quer falar do meu fim E ele deu risada e disse que do nós é porra Qual sua facção, doidão? Cê é do crime Só pode avisar, não sou ladrão e nem bandido Mas é que de 15, mano, o que tá do meu lado Cada um no mínimo tem 15 homicídios Cê quer falar mesmo que eu devo alguém da cena? Claro que é branco e virou mais um herdeiro Só pra você ver que no Brasil é uma merda E até no rap eles ganham mais dinheiro Tá bom, meu par, só faz sua parte Fica aí achando que meu bonde tá dormindo Tô fazendo grano, comprando casa pra porra Enquanto você fica brincando em ser bandido Uma ascarenhas, faz o seguinte Solta essa porra e taca fogo no parquinho Deixa que esses caras tá acabando tudo junto Se eles acham ruim cê pede pra falar comigo Com o foguetão azul tá no fuga Na garupa dessa maluca Na madruga de raiabusa Dois rocãs jantam burro na curva Clean, lindem, corpo cor de uva Tem B.O. dentro da minha blusa Pussy boy, a minha cusifura Não tem dó, cê pica machuca Na de antes cê pedi ajuda Você errou e tudo tem desculpa A minha turma é piquei a yakuza O meu trip é o star de rua A minha beat cê piscilambuza Ela é zica, ela joga bunda Gravo isso enquanto ela chupa Ela manja do Kama Sutra Olha nas roupas, tudo de graça Tô ganhando porque eu tô no hype Olha meu chance, olha meu tênis Olha meu drip, olha meu naipe Mano isso aqui é drip de negão Sem lan no cabelo não vou em salão Fazendo dinheiro, contando minhas notas Rasgando essa bitch em cima do colchão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau